Olá, não esqueça os likes e compartilhamentos. Nosso novo endereço é Rádio Nikkei Web. Muito obrigado. Hoje com o nosso Daruma-san, que nos protege também. Obrigado. Meus amigos, o episódio da compra e roubo dos móveis do Palácio da Alvorada. Como sabem, residência oficial dos presidentes da República é um dos exemplos mais vergonhosos da história do Brasil. É patético, né? Imagem digna de uma republiqueta das bananeiras. Um presidente denunciou que o casal antecessor roubou os móveis do Palácio. É algo espantoso. Como assim? Se fosse verdade, seria uma suprema humilhação para um ocupante do mais alto cargo do país. Por isso que a nossa bruxinha Major, ela diz que, mais tarde, revelou-se que os supostos móveis roubados estavam, na verdade, empilhados dentro de um depósito no Palácio. É que, na ânsia de perseguição paranoica, inventaram uma narrativa desprezível, como sempre, contra os adversários. É mais uma prova de que os psicopatas, fanáticos, criminosos de todos os tipos tomaram o poder. Meus amigos, reajam, reaja Brasil, porque senão vão roubar de verdade até os seus móveis. E a tartaruguinha Camê diz que colocou até o seu casco no seguro. É que tem muito, é espantoso, muito ladrão aí à solta. Doces Castela são nutritivos, saudáveis e naturais. 50 anos de tradição. E alecão, é, experimente um sushi dog, uma delícia. Shopping continental, piso Boulevard. Bom dia, meus amigos, e até a próxima. Tchau, 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 tchau Obrigado.